Fala aí pessoal do Youtube E aí galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí a acuponia do mestre Trazendo o vídeo pra vocês galera Dessa vez pessoal É sobre nos vídeos anteriores Como é que eu faço Pra aumentar o meu pH Certo? Quando ele é um sistema de acuponia De recirculação Quando ele vai baixando É natural de qualquer sistema Ao longo do tempo ele circulando Ele baixando o pH O meu quando chega a 6.87 Por aí Aí eu adiciono isso aqui Como eu falei pra vocês Isso aqui é casca de ovo galera Isso aqui eu vou juntando aqui na minha pãozinha Essa sacolinha aqui Eu boto os ovos aqui Depois eu piso ele Aqui tem 1kg Tem 1kg Beleza? Quando eu vou adicionar no meu sistema Eu adiciono 100g Esse aqui é nesse copinho Eu faço a medida Aqui vai dar 132 133 É do Esse recipiente aqui 33g E 100g É só de casca de ovo Beleza? Meu sistema tem mil litros Aí eu adiciono Certo? Esse 100g aqui Adiciono esse 100g Aqui eu vou bater no liquidificador Quando tá de água Pode colocar Eu coloco uma metade aqui Que é pra ficar fácil de circular Já muitas vezes eu já bati com ele assim Mas sobe um pó aqui Esse pó Eu não gosto de tá respirando ele Certo? Aí ele já fica diluído na água As partículas bem pequenininhas aí É bom que já fica diluído Eu já boto no sistema Beleza? Esse aqui é meu liquidificador Velho de guerra Aqui dele e tal da esposa Ela nem sonha Deixa eu chegar perto Pra poder pegar Aí esse aqui é o meu de velho de guerra Que eu faço minhas Experiência aí Aí agora a gente vai Adicionar aqui Vou botar um pouquinho de De água Pode ser da concessionária É mesmo Aqui Bota duas quantidades Pronto Aqui é só bater Levar pro sistema E eu coloco lá na Cama de cultivo Aí Vamos bater aqui Quando terminar aqui Eu mostro a vocês Aí turma Acabamos de De bater Ele fica assim Nessa coloração A cor de leite Beleza? Só As cascas do Vai com água Agora a gente vai levar lá Pro sistema E eu vou mostrar A vocês lá Ok galera Já estamos no sistema Vamos adicionar A nossa Fonte de De cálcio Pra o sistema Em todo Que é o cálcio É interessante Pra qualquer Ser vivo Certo? Pra manter Sua estrutura E com os peixes Não é diferente E com as bactérias Também galera Que Tem o sistema Ao todo Beleza? A gente adiciona aqui Cama de cultivo Vai ter um pouquinho Água de Água de Retorno Então vai despejando Aqui Esses pedacinhos Maiores Que ficaram aí Conforme a água Vai circulando Vai ficando Ácida Ela Ela Conrói galera Esses pedacinhos Maiorzinho Que tá aí Eles Eles se desmancham Beleza? O sistema todinho Pronto Faço Faço aqui Aqui tem um restinho Eu vou tirar Aqui a pouco Beleza? Pra o vídeo não ficar Longo pra vocês Aí é só aguardar aí galera E o pH vai Aumentando Gradativamente Aos poucos Olha como Como ficou Aí a água da chuva Vai batendo Vai espalhando Isso aí Beleza meus amigos? E é isso aí galera Quem gostou Do vídeo Deixa seu like galera Se não for inscrito Não se esquece De se inscrever aí Beleza? Compartilha nossos vídeos Tranquilo turma É isso aí galera Abraço Tamo junto E até o próximo vídeo galera Porque a aquaponia É vida Falei meus amigos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo